É isso aí pessoal, noite do dia 22 de junho de 2014, 19 graus em Santos, essa aqui é a avenida Eptas Pessoa, tempinho nublado, aliás, tempinho nublado não, tempinho com frio, aqui o Miramar Centro de Compras, está fechado a essa hora, uma noite gostosa, uma noite tranquila aqui em Santos, hoje já estamos no inverno, aqui no Hemisfério Sul, inverno 2014, mas o tempo está tranquilo, nada demais, é isso aí pessoal, uma ótima noite, um grande abraço e até a próxima.